E ainda na área econômica, uma outra informação, no meio da pandemia, o produto interno bruto da China cresceu 3,2% entre abril e junho de 2020, comparado ao mesmo período do ano anterior. O crescimento anunciado nesta quinta-feira superou as expectativas do mercado. Augusto, te surpreende isso que o Brasil e outros países afetados pelo vírus chinês tenham uma recessão grave e a China registre crescimento, Augusto? Está assistindo a crise dos outros de camarote e ainda reclama quando se fala do vírus chinês. Eu repito, os espanhóis nunca se queixaram pelo fato de ser chamado de gripe espanhola, uma gripe que nasceu e cresceu nos Estados Unidos. Eles não tinham nada com isso. A China que fabricou, onde nasceu, cresceu e dali foi exportado o vírus chinês e ainda fica brava. Está brava, qualquer país que reclama anda brava agora com a Inglaterra, com a Inglaterra nesse negócio 5G aí, não está querendo conversa com os chinês. A China estava merecendo agora uma tremenda ação internacional para que fossem indenizadas as suas vítimas. Ela escondeu essa pandemia, vamos repetir aqui até o fim dos tempos, em conluio com a Organização Mundial de Saúde, que é esse bando de picaretas, aí que só ficam aí viver pagos em dólares e nomeados por critérios políticos que entendem tanto de medicina quanto eu entendo de física quântica. E aí agora está exportando, eu acho graça, Brasil importa tantas luvas, luvas agora não está, agora a OMS descobriu que não funciona. Importa tantas máscaras e tal da China, a China está atendendo a todos os países, eles estão lucrando com o desastre que provocaram. Pois é, olha Augusto, a economia brasileira não vai cair como calculam algumas entidades e algumas agências. O ministro disse muito claramente aqui e convenceu sobre sinais da economia, como a emissão de notas fiscais eletrônicas e tal, não vai cair 10%, pouco menos. Mas as economias do mundo inteiro vão sim cair. Nesse caso da China aí, não é o crescimento bom, um crescimento esperado ali, vem crescendo em torno de 5, 6% ao ano. Um crescimento de 3, exatamente 3,2% na China é pouco para projeções anteriores. Mas é um crescimento de 3,2% no orçamento de 40 trilhões de dólares. O nosso orçamento é 3 trilhões e meio, 40 trilhões de dólares, para se ter uma ideia do tamanho da economia da China. Não é um crescimento pequeno não, é um crescimento pequeno para os chineses, para a cultura de crescimento que eles estão aí nas últimas décadas. Crescimento batendo aí 7%, 8% e assim por diante, no orçamento monstruoso. Tudo lá é muito, tudo na China é muito. Agora, não se pode negar que a China, se não, vamos dizer, lucrou, ela não perdeu com essa pandemia inventada nos seus quintais. Isso é verdade. Eu tive acesso a conversas do governo sobre logística no Ministério da Saúde e é o forte desta pandemia aí no Ministério da Saúde. Agora é logística. Essa história de cuidadinho de políticas públicas de saúde, agora tudo é logística para levar respiradores, equipamentos de proteção individual, enfim. A história lá na China está complicadíssima. É preciso pagar à vista, pagar adiantado, o material é colocado nos aviões e se demorar, a tripulação tem que descer, tem que ficar tantas horas de quarentena. Agora a coisa se inverteu, quer dizer, a China está fazendo algo que o resto do mundo não teve a coragem de fazer com os chineses. É um isolamento completo. Me disseram o seguinte, que o avião chega para ser carregado, ele tem que ser carregado em seis horas. Seis horas e um minuto, toda a tripulação tem que descer das aeronaves. Um custo altíssimo. Hotéis lá na China são altíssimos o custo. E só podem embarcar de novo depois de dois dias, quatro dias. E se houver qualquer elevação de temperatura ou tosse ou qualquer sintoma, aí só 14 dias depois sai do país. Para se ter uma ideia de como é complexo a situação lá. E a China está fazendo isso tudo porque tem um mercado, um mercado aberto. E isso vai deixar cicatrizes. Quer um dado? 95% dos equipamentos hospitalares do mundo, 95% dos equipamentos do mundo fabricados na China. Não se pode dar tanto poder assim a um país. Você tem razão. Muita razão, Augusto. Quando fala dessa responsabilização, a China está ganhando dinheiro na venda de equipamentos. E os Estados Unidos? Nós tínhamos aqui uma ideia de que a industrialização, o parque industrial americano, que é um país industrializado, virou um entreposto nos Estados Unidos. Descobrimos que os Estados Unidos não têm capacidade de fabricar rapidamente ventiladores pulmonares, ou seja, respiradores. Para se ter uma ideia. Então são essas mensagens, são essas cicatrizes que ficaram desse vírus que veio da China. Assim, é evidente que eu não cobro da China responsabilização, não foi algo proposital. Mas a China, além de fazer o mundo ficar de joelhos, ganhou dinheiro, sim. E está ganhando dinheiro, sim. O mundo inteiro ainda está comprando equipamentos. O Brasil ainda tem uma carga para receber da China. Você, Fiuza, rapidinho. Daqui a pouco tem a live. Por favor, em dois minutinhos. É, a OMS, ela obedece a China, politicamente. E a OMS é a mãe do lockdown. Essa experiência insana, que a opinião pública... Será que a opinião pública agora vai começar a desconfiar? Está demorando, mas os dados estão aí. Essa experiência, esse cenário apocalíptico, Blade Runner, o mundo inteiro com ruas desertas. Vocês acham que isso foi uma medida racional, eficaz? Está aí, Brasil. Mais de meio milhão de empresas não vão reabrir. E é muito mais que isso. Esse dado veio agora do IBGE. É muito mais do que isso. É uma derrubada absoluta. E não estou nem falando de economia, porque estou falando de sociedade, estou falando de vida. Já temos o cálculo da Oxfam. 2020, 12 mil mortes diárias de fome. Isso é o lockdown. Isso é essa experiência insana. Até hoje, não demonstrada cientificamente como uma medida de embargo do contágio. As pessoas foram para casa e o vírus foi junto. Não se teve nenhuma política pública de isolamento de vulneráveis. Você tinha numa mesma casa uma pessoa idosa, cardíaca e trancada com uma outra pessoa que saía para comprar o pão, saía para ir à farmácia e voltava, assintomática, e contaminou a outra. Todo mundo preso e morrendo em casa. Então, eu acho que é o momento, a gente, diante dessa queda absurda no mundo inteiro, dessa depressão que vai acontecer, é o momento da gente prestar atenção nessa medida. Porque ainda hoje, Vitor, gestores estão dizendo, o vírus vai repicar e a gente vai devolver todo mundo para dentro de casa. Isso já virou uma completa insanidade. E a justiça vai lá e aprova. A justiça vai lá e ratifica essa prisão que não tem nenhum critério científico. Então, esses dados são terríveis e mostram que essa experiência do lockdown, trazida pela OMS, que responde à China, que está lucrando, é uma experiência que, no mínimo, a opinião pública precisa começar a desconfiar. Agora, seis horas e cinquenta e sete minutos. O Augusto, você queria completar rapidinho sobre esse assunto da China, Augusto? Não, eu só queria dizer o seguinte. O Zé lembrou muito bem os cuidados que eles estão tomando agora. Mas não tomaram esses cuidados em dezembro, quando essas providências poderiam ter evitado que a pandemia assumisse as proporções que assumiu. Só esse lembrete.